Mercado Agrícola Entre os temas que serão abordados na reunião, a Conjuntura Nacional e Mundial do Trigo será atualizada para os participantes deste evento híbrido, que terá transmissão ao vivo pelo canal do YouTube do Sindicato da Indústria do Trigo de São Paulo, Sindus Trigo. Além disso, o resultado total e estadual da pesquisa de moagem desenvolvida pela Associação Brasileira da Indústria do Trigo, Abitrigo, será apresentado e analisado no encontro. Esse levantamento é usado como referência pelo setor moageiro para contabilizar o montante de trigo processado e convertido em farinha, também registrando suas destinações após a moagem. O tradicional repórter das cooperativas e dos cerealistas paulistas também terá espaço nesta reunião da Câmara Setorial, apontando a evolução e as novas expectativas de produção e produtividade da safra de trigo no Estado de São Paulo, bem como a área total em que ele está sendo cultivado. Com a presença de representantes da consultoria Stonex, da Abitrigo, da indústria moageira e de produtores de trigo, esse encontro também será uma oportunidade para networking entre os diversos segmentos que compõem o setor produtivo do trigo. Agora vamos ao mercado do trigo com o consultor Vlamir Brandalize, que ressalta o avanço do plantio no sul do país e também a busca dos produtores brasileiros por insumos. A perspectiva é de recuperação após um começo de ano ruim em relação ao trigo, já que há uma boa sinalização da Bolsa de Chicago e também demanda no leste europeu que tende a crescer novamente. O trigo segue em plantio no sul, passou as boas chuvas nas regiões do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, plantio avançando e produtor correndo atrás de insumos de última hora. E mercado internacional também levando o olho positivo em função dessa questão dos juros americanos estáveis, da crise que segue lá no leste europeu. Cotações do trigo se mantendo acima de 6,5 dólares o bucho lá em Chicago, dá fôlego positivo à frente, então, sinalizando que praticamente foi um deposto do trigo brasileiro já batido e agora o mercado tentando uma reação, deve ter reação na sequência aí dos próximos próximas semanas e meses em função de que certamente no segundo semestre o Brasil volta a ser exportador porque o trigo do final do ano tende a ter valores melhores que o trigo do mercado atual e é o trigo da nova safra, né? Qualidade das lavouras americanas desse ano também não são boas, né? O relatório dessa semana do USDA mostrou aí que tem apenas 38% de lavouras boas excelentes, então a safra é bastante comprometida também. E os Estados Unidos é o segundo maior exportador mundial de trigo atrás da Rússia, né? A Rússia continua exportando bons volumes de trigo, aproveitando aí a relação do dólar frente ao rublo aí, então tá bem valorizado em rublo o trigo russo e os exportadores correndo pra exportar e também segue embarcando forte ali na Ucrânia, os ucranianos correndo pra embarcar e temendo que daqui um mês, 18 de julho, vença esse novo período do acordo aí renovado dos embarques e agora o Putin tá muito Putin por lá e tudo indica que o risco de não renovar cresce a cada dia que passa, então, pessoal correndo pra embarcar, pressionando, esse é o mercado do momento se cortar os embarques por lá, é mais pressão positiva no trigo lá em Chicago e também no mercado internacional que acaba valorizando aí o mercado do trigo brasileiro também. Mas eu vou dizer uma coisa pra você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, ó, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor é isso mesmo, é facinho, facinho, senhor, você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles, é o 38, é o 9, 9, 1, 8, 1, 0, 1, 2, 3, bem facinho é muito bom porque aí a sua empresa vai sair dentro de um programa que é ligado aí ao homem e pra mulher do campo é nóis que vai tá assistindo e também vai ver sua propaganda é bão ou não é, senhor? He, 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 he! Agora eu quero fazer um convite especial a você que sempre acompanha o conteúdo do Paracatu Rural tem auxiliado você aí essas informações? Então seja nosso parceiro De que forma? Primeiro seguindo as nossas redes sociais No seu aplicativo favorito, pesquise por Paracatu Rural A gente tá no YouTube, Instagram, Facebook, Twitter, Telegram, Gather, Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast Também tem o site ParacatuRural.com Lá você pode cadastrar seu e-mail Pode clicar no banner do Zap Rural e participar do nosso grupo de notícias no WhatsApp Também curtindo, comentando, salvando, compartilhando as publicações, marcando os amigos, comentando os vídeos, os posts e os áudios Se puder, seja parceiro, apoiando financeiramente o nosso programa Ou um anunciante, colocando aqui o seu produto, serviço no nosso programa, no site ou nas redes sociais A gente precisa de você pra continuar trazendo aqui notícias e informações do agronegócio brasileiro e internacional Grande abraço a todos que nos acompanham nas mídias online, também pela TV e pelo rádio Seu Paracatu Rural fica por aqui Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu cuidado, pelo seu carinho Você planta e cuida Deus dará o crescimento Creia nisso Deus te abençoe e até o próximo encontro Tchau, tchau Acordo de manhã Para prozear No mundo do campo As notícias escutar Vem com a gente Em toda a região Com o seu programa Paracatu Rural Tem notícias Informação E o mais importante Sua participação Programa Paracatu Rural Programa Paracatu Rural